Vídeo fresquinho, hein, tropa? Perdevaldo solta mais uma bomba contra Moraes e Jagunços. Piorou mais um pouco. Vamos ver. Glenn Greenwald acaba de soltar mais uma bomba no colo do Alexandre de Moraes e da sua facção criminosa que ele conseguiu criar dentro do STF e do TSE, junto com seus Jagunços e Capangas. E a cada bomba que Glenn solta é uma pior que a outra. Essa agora realmente é chocante. Você vai entender. Eu separei primeiro os melhores trechos do artigo, mas vamos lembrar de uma coisa. Você se lembra quando logo após o resultado do segundo turno, os ministros do STF, como numa espécie de celebração, foram participar de um evento em Nova York? Evento o qual a execução dele, o acontecimento, foi publicado. Era público. Tinha cartazes dizendo que o ministro tal, tal, tal ia estar no teatro tal, no local tal, em tal horário. E aí as pessoas começaram a divulgar esse cartaz público para organizar uma manifestação nesse local. Tudo democrático e nos Estados Unidos, principalmente, é super democrático. Pois bem, olha o que o Alexandre de Moraes fez. A forma como ele aparelhou e destruiu praticamente as instituições aqui do Brasil. Vamos lá. Moraes usou o órgão do TSE contra bolsonaristas que xingaram ministros do Supremo em Nova York. Primeiro que a única coisa muito errada aqui é esse título, tá? Não é que ele usou o órgão. Moraes mandou fazer relatórios falsos usando o TSE fora do período eleitoral para bloquear pessoas que queriam se manifestar contra ele. Esse deveria ser o título. Bom, a matéria começa explicando um pouquinho o preângulo, né? O que tem acontecido ultimamente. E aqui mesmo é onde ela parte o começo oficial. Nesse aqui fala que foi nesses dias 14 e 15 de 2022 que teve o evento lá organizado pelo LID. Depois fala aqui que alguns vídeos circularam nas redes sociais pedindo, chamando as pessoas para irem participar de uma manifestação. De uma manifestação. Beleza. Logo aqui na frente, mostra que mensagens indicam que o uso da estrutura de combate à desinformação contra os manifestantes bolsonaristas e Novar começou antes mesmo de Moraes chegar aos Estados Unidos. Vamos lá. Moraes ia lá depois do resultado, né? De ter colocado o ladrão na presidência. Foi fazer uma espécie de evento de celebração disso em Nova York. E as pessoas indignadas queriam organizar uma manifestação nesse local, onde eles estariam. Você deve ter visto esses vídeos dele tentando... Foi aquele evento que o Barroso falou Perdeu Mané. Você lembra disso? Perdeu Mané. É exatamente isso daí. Então começaram a circular algumas publicações e convocações para manifestação no local. O ministro acionou o seu jagunço Marco Antônio Vargas então gabinete do presidente do TCE. Tribunal, na época, presidido por Moraes. Em seguida, Vargas pediu para o então chefe de assessoria especial de enfrentamento à desinformação, que é aquele órgão criado por Moraes que ele mandava também, que tinha capacidade de bloquear quem eles quisessem em poucos minutos, né? Eduardo Tagliaferro, que também foi preso por bater na esposa, o monitoramento e produção do relatório. Olha só. Ele pediu a produção do relatório. Mas tudo bem, até aí, né? Sim, esse que quero mandar antes dele embarcar. Disse o juiz após o assessor explicar que havia conteúdo com ameaças ao ministro nas postagens. Por volta das 21 do dia 11, Tagliaferro mandou sua primeira versão do relatório. O documento elenca postagens com chamados de uma caravana para Nova York. Peraí, manifestação de outras cidades americanas. Além de mensagens e aplicativos com ameaças a morais. Qual que é a ameaça? Jogar ovo nele, cuspir nele, essas coisas, tá? Eu gostaria muito de ver que ameaças eram essas. Bom, alguém vai ser assim? Não vai falar qualquer ameaça? De acordo com o material levantado e recebido, é possível verificar que se trata de uma manifestação programada para ocorrer no dia 15 de novembro na cidade de Nova York, Estados Unidos, onde manifestantes se unirão em protesto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, os quais estão em viagem a sua cidade. O relatório mesmo fala que é uma manifestação programada. Moraes está usando instituições e a máquina estatal para bloquear pessoas que estavam organizando a manifestação. Segundo o documento, mensagens anônimas tinham conteúdo ameaçador, a pessoa do ilustre ministro Alexandre de Moraes. Eu gostaria muito de ver que conteúdo ameaçador é esse, tá? No dia seguinte, foi a vez de Ayrton Vieira, outro jagunço do Alexandre de Moraes, né? Juiz e instrutor do Moraes no STF, enviar novas publicações e pedir a Tagraferro para tentar identificar os responsáveis e produzir relatórios a serem enviados ao Supremo. Nas postagens, bolsonaristas divulgaram o endereço de onde seria o evento e em qual hotel os ministros estariam hospedados. Isso aí era informação pública. Pelo menos o evento, eu sei que era informação pública. Aí o cara, o Tagraferro, que está preso, apontar dificuldades e identificar algumas explicações, ele fala, não, pode mandar simples mesmo, o Moraes dá a ordem mesmo assim. Aí fala sobre uma foto do Barroso com o endereço do local, que eles queriam derrubar também e descobrir de onde veio. Só que era público. Como não se tratava de um tema relacionado ao trabalho desenvolvido pelo órgão do combate à desinformação do TSE, Tagraferro questionou o jagunço. Olha, aqui é interessante, olha. Então o jagunço do Moraes pediu para ele bloquear um determinado conteúdo. Só que aí o cara fala, bom dia, estou vendo como posso fazer isso pelo TSE. Não faz menções às urnas, pleito ou instituição. E foi depois das eleições. Pior de tudo, é que isso tudo foi depois das eleições. Oh, really? Aí a resposta, bom dia, Eduardo, tudo bem? Não se preocupe, o ministro assinou hoje de madrugada a decisão pelo STF. Ah, não preocupa não, não precisa mais falsar, forjar nada não, nem bloquear ninguém. Eu estou fazendo isso aqui por uma outra instituição já sequestrada. Ah, meu Deus do céu, o cara é muito sério. Como mesmo após a decisão pelo STF, as publicações não haviam sido derrubadas, o juiz abordou a agilidade via TSE como motivo para ter solicitado o Tagraferro a ação contra os manifestantes. Então ele passou pelo STF, né? Eu passei para o deputado federal e tal, vamos fazer isso pelo STF, porque o TSE não teve agilidade. Só preciso saber a fundamentação a ser usada pelo TSE. Olha só. Me fala só, desculpa, mentira. Eu só preciso saber qual que é a mentira que vocês vão usar, porque eu não consegui encontrar nenhuma. Cara, isso aqui é muito sério, velho. É muito sério. Vamos para a parte principal aqui. Um relatório bem simples, obrigado. Relatório eu fiz como de costume. Por volta das 10 horas, outro pedido contra o empresário Eduardo Bonavides. O Eduardo, por favor, precisa de um relatório, de um ofício rapidinho para bloquear essas contas, especialmente esse Alessandro Lúcio Bonares. Presta atenção, são todas as pessoas que estavam convidando para uma manifestação em um local que aconteceria um evento público, tá bom? Estou gravando, ele manifestando e produzindo fotos. Se bloquear agora, não teremos material. Ele está com a filha e eu já identifiquei ele e tal. Em seguida... Cara, olha a conversa desses jagunços. Em seguida, o assessor do TSE mandou um print com dados do empresário e tal, falando o que tem que fazer. Também entrou em conversa e pediu para não enviar fotos com os dados. Não enviar foto com os dados. Beleza, só não envia a foto que dá para ver que foi dado obtido pelo TSE. Olha só. Olha aqui, escondendo provas do crime que eles estão cometendo. Só não envia a foto que dá para ver que a gente obteu ela pelo TSE, tá? Não, só enviei esses dados do detalhamento biográfico, tranquilo. Aí vai continuando, outro pedido. Pediu para bloquear a conta do cantor gospel, o Davi Sasser. Aí o Taglaferro respondeu, doutor Ayrton, não sei se é uma boa ir para cima do Davi Sasser. Esse cara é cantor gospel, mais famoso e influente. Vai revelar católicos e evangélicos, como também outros cantores. Não seria melhor esperar um pouco? Um pouco? A bruxa não tem esse bom senso. É totalmente partidária, sem pensar nas consequências. A bruxa não tem bom senso, é totalmente partidária. A minha impressão é que ele está falando do Alexandre de Moraes. Aparentemente, o cara chamou o Alexandre de Moraes de a bruxa. Como resposta, Ayrton Vieira informou que o pedido tinha partido de Moraes. O problema é que foi ministro quem passou. Depois recebi pelo deputado Frota, gente. Deputado Frota! O Alexandre Frota, gente. Pelo amor de Deus, nós chegamos no buraco mesmo. E depois eles zombam na Carla Zambelli. Falou para olhar a Carla Zambelli, o blogueiro Ala dos Santos, tal, tal, tal. Levante tudo que a Zambelli e a Ala dos Santos estão postando sobre Nova York. Pediu o jagunço Ayrton Vieira por volta das 19h. Aí olha ele zombando. Só preciso achar onde ela posta agora. KKK. Não tem mais perfil. É porque eles haviam derrubado o perfil dela. Nós estamos falando, gente, de uma real organização criminosa dentro do STF e do TSE. Usando a máquina estatal para perseguir pessoas que estavam demonstrando a sua indignação por essas instituições estarem sendo sequestradas pelo crime. Você entendeu? Tipo assim, o crime tomou conta do STF e do TSE. Você vai para a rua falando, eu sou contra o crime no STF e do TSE. Pera aí, prenda aquela pessoa, bloqueia as redes dela. Tudo isso nas mãos de uma pessoa. Que é essa a pior parte de doer o coração. Tudo isso nas mãos desse cidadão. Essa é a parte que deixa a gente realmente indignado, sabe? Esse cidadão se apoderou do Brasil. Sem ter voto nenhum. Uma bomba atrás da outra. Eu acredito que até o fim desses 6 gigabytes, não tem como esse cara ficar de pé. E lembrando, assine a petição pública, vá nas ruas dia 7 de setembro e fale com seus deputados federais para eles assinarem o pedido de impeachment. Três coisas para você fazer. Petição pública, 7 de setembro e fale com seus deputados federais assinarem o pedido de impeachment. Então tá na descrição, gente. Vai lá, fortalece no like, tem os links para a petição lá também, tá bom? É isso. Todas as informações sobre esses 6 gigas aí, nós traremos para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.